Fala galera, beleza? Mano Wimp aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Diablo e galera, seguinte, antes de mais nada, deixa aquele seu like no vídeo aí que o título já merece e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações via e-mail, beleza? Bom pessoal, se você curte o meu trabalho e quer apoiar o canal, ajudar o canal a crescer, torne-se um padrinho, o link tá na descrição e aparecendo aqui no cantinho superior pra você também, ok? Bom galera, agora falando sobre o vídeo, hoje o assunto é sobre o Heroes of the Storm, também mais um vídeo que hoje no dia de segunda-feira, começando a semana muito bem aí, já com o pack do Necromante sendo todo anunciado, a versão final dos cosméticos que a gente vai tá ganhando e tudo mais, Não poderíamos também deixar de receber mais uma asinha gratuita, isso mesmo, gratuita para o Diablo, beleza? Então dessa vez, como vocês estão vendo aqui do lado, aparecendo do meu lado da minha cabeça, esse magnífico GIF representa a asa gratuita da Kerrigan, isso mesmo que você vai tá recebendo após você jogar 15 partidas no Heroes of the Storm com o seu amigo, tá? Essas asas você vai poder adquirir elas jogando da seguinte forma, 15 partidas podem ser no modo contra bot, partida rápida, ranqueada, não ranqueada e por aí vai, tá? Eu só não me lembro, mas personalizada não conta, tá bom? Então pra você farmar essas asas rapidinho, basta você baixar o Heroes of the Storm, chamar um amigo seu, colocar o bot no mais fácil, Ruxar somente uma lane de todos os mapas, né? Top, mid ou bot e sucesso, você fazendo isso 15 vezes, você vai tá habilitando as asas da Kerrigan dentro do jogo de Diablo 3 pra você E o cavalo de Leoric, né? O fantasma de Leoric dentro do Heroes of the Storm pra você Isso tudo chama-se o Pacto de Maltael, que como eu disse pra vocês no vídeo anterior, a data do Necromante, ela tá muito próxima, certo? Então, essa outra imagem que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, pode ser a data anunciada pra liberação da pré-venda do pack do Necro, tá? A ascensão do Necromante E o porquê que eu digo isso? Vocês estão vendo que o Necromante dessa thumbnail, né? Dessa imagem, ela é a aparência do set do Diablo 3 E não a aparência do Shu dentro do Heroes of the Storm Então, a gente pode deduzir aí que com o Pacto do Maltael, ou a pré-venda do Necro vai sair no dia que o Maltael sair no Heroes of the Storm Ou se não, a pré-venda do pack do Necro vai sair quando o Maltael for liberado no PTR de Heroes of the Storm, tá? Eu não sei se ele já tá dentro do PTR do Heroes of the Storm ou Maltael, tá? Então, se ele estiver lá, me desculpa por essa informação Mas é bem provável que no lançamento do Maltael dentro do Heroes of the Storm A gente vai tá recebendo ou a pré-venda, ou se não, a liberação da venda do Necro no Diablo 3, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia Aproveitem, o evento começa dia 12 de junho E ele vai, deixa eu ver aqui, até dia 26 de junho Você vai ter 14 dias aí pra você tá farmando essas asas gratuitas da Kerrigan, ok? Pra quem não conhece, é as asas da Rainha dos Fantasmas É uma skin que você tem dentro do Heroes of the Storm da Kerrigan, tá? Então, como vocês estão vendo aqui do ladinho, é o Demon Hunter utilizando ela, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, aproveitem essa oportunidade É uma asa gratuita super bacana É, não é a asa do Starcraft Heroes of Swarm, né? Que é a asa dos Ergs Mas é uma asa baseada nela que ficou muito bacana o seu visual Tranquilo? Até o próximo vídeo, galera Não esqueça de deixar aquele seu like maroto no vídeo Se não é inscrito, se inscreva-se e é nóis Valeu, falou, tchau, tchau e fui! It's free! O brasileiro gosta de coisa free, cara Free, 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 é nóis E até o próximo vídeo, pessoal Vamos lá